E pelo Campeonato Paulista, o Clássico, Corinthians e Palmeiras. Cesar Sampaio se atrapalha com Tiago Matias e Gil aproveita para fazer 1x0 o Corinthians. Cobrança de escanteio, índio escora de cabeça, Marcelo Ramos empata para o Palmeiras, 1x1. Bola na área, João Carlos sobe para fazer, Corinthians 2x1. Marcelo Ramos chuta de longe, marca um bonito gol. Novo empate palmeirense, 2x2. Luiz Mário arrisca o goleiro Gilvando, Palmeiras aceita, Corinthians 3x2. Edson recebe livre e toca na saída do goleiro final, Corinthians 4, Palmeiras 2.